Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que o Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar. No Brasil, o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. E você também vai saber uma história de gordofobia em um voo internacional que mobilizou as redes sociais. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Essa Copa é a nossa missão. Brasil! Vinícius Júnior atentou pra Richadison! Gol pro gol do Brasil! Brasil! Golaço do Brasil! Richadison! Beleza de gol! Foi lançado na área, dominou, bola subiu, estava de costas pro gol, vira de voleio, enfia pro fundo da rede, faz um golaço, golaço! Richadison, o segundo dele, o segundo do Brasil. O centro da Bete resolveu! Ele resolveu! Richadison, o pombo fez o nome dele na partida de estreia do Brasil contra a Sérvia. E foi por causa dos dois gols dele que a seleção brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0. A partida foi resolvida no segundo tempo. E no final do jogo, a seleção foi bastante aplaudida e os jogadores agradeceram a torcida. Após a partida, Richadison contou em entrevista à TV Globo o que passou pela cabeça dele após dar a vitória para o Brasil. É um sonho de criança realizado. Temos uma boa partida, a meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou. E conseguimos tirar vontade disso. Muito feliz, muito confiante agora. Como você falou, há quatro semanas atrás eu estava lá chorando, meio na dúvida ainda de vir. Eu lembro que no dia de fazer o exame, eu acho que foi um dos dias mais demorados da minha vida. Porque eu lembro que foi folga e eu fui fazer o exame, fiquei lá na maca lá, esperando sair o resultado. E os doutores passavam para lá e para cá e eu ficando nervoso e o tempo não passava. Então acho que valeu todo o esforço da minha recuperação. Tratava três períodos por dia. Então acho que Deus viu o meu esforço, viu o tanto de vontade que eu estava de vir para a Copa do Mundo. E é isso, agora é continuar. Fizemos o principal que era ganhar o primeiro jogo, que é muito importante na largada. Então acho que agora é pensar no segundo jogo. descansar bem porque fizemos o primeiro, agora tem mais seis jogos saindo importantes. E o próximo jogo do Brasil vai ser na segunda-feira, a uma hora da tarde. A seleção vai jogar contra a Suíça. Outro craque que teve a atenção no jogo foi Neymar, porque ele foi substituído com dores no tornozelo direito e sentou no banco e chorou. No final da partida, ele recebeu gelo no tornozelo e saiu mancando. Então fica aí a expectativa para o próximo jogo. E não teve somente a partida do Brasil. Hoje teve Portugal e Gana. E nesse jogo, os portugueses derrotaram Gana por 3 a 2. E o destaque ficou para o astro português Cristiano Ronaldo, que fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições de Copa do Mundo. A brasileira Marta foi a primeira mulher a atingir esse feito em 2019. E o craque português superou as marcas de Pelé, do argentino Lionel Messi e do alemão Miroslav Klose. Todos eles anotaram gols em quatro edições de mundiais. E ao todo, Cristiano Ronaldo somou oito gols na história das Copas. Hoje também teve Uruguai e Coreia do Sul, que ficou no 0x0. E Suíça venceu Camarões por 1x0. E aproveitando que eu estou falando de Copa do Mundo, eu vou contar um fato extra-campo. A embaixada do Brasil em Doha, no Catar, pediu formalmente que as autoridades do país respeitem a bandeira de Pernambuco. A embaixada também pediu que a mensagem fosse retransmitida aos órgãos envolvidos na organização do torneio. E informou ainda que manteve contato com os brasileiros envolvidos nesse episódio. Essa medida do Itamaraty aconteceu porque, na terça-feira, dois jornalistas do Estado que cobriam a Copa do Mundo tiveram um objeto tomado por seguranças. Naquele dia, a bandeira pernambucana, que tem um arco-íris, foi confundida com uma manifestação em apoio ao movimento LGBTQIA+. Eu lembro você que o Catar recebeu críticas pelo seu histórico de desrespeito aos direitos humanos, incluindo o tratamento aos trabalhadores migrantes, a mulheres e a população LGBTQIA+. Panorama CBN E tá pensando que por ter jogo do Brasil, hoje a equipe de transição do governo não trabalhou? Pensou errado, viu? Hoje a equipe de transição trabalhou sim, mas antes e depois do jogo. No meio dos trabalhos, teve até a exibição especial do jogo da seleção no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, porque ninguém é de ferro, né? Mas, voltando aqui aos trabalhos, os integrantes da transição de governo, os economistas Nelson Barbosa e Guilherme Melo, tiveram hoje a primeira reunião com a atual equipe do Ministério da Economia, que é chefiada por Paulo Guedes. Esse encontro durou cerca de duas horas e meia, aconteceu lá no Ministério da Economia, em Brasília. E depois dessa reunião, Nelson Barbosa, que já foi ministro do Planejamento e também da Fazenda, disse às jornalistas que as opiniões de Paulo Guedes serão levadas em consideração pelo grupo que atua na transição. Ele não quis detalhar quais as informações que foram prestadas por Paulo Guedes. Bom, durante essa reunião não foi discutida a PEC da transição, que é aquela proposta do governo eleito para viabilizar o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 no ano que vem. Como você acompanhou na edição de ontem aqui do Panorama, essa PEC foi adiada. E a falta de um nome que vai comandar o Ministério da Defesa no governo Lula tem dificultado as negociações dentro do Congresso Nacional sobre a PEC da transição. E quem cravou isso foi o senador e ex-ministro da Casa Civil, Jax Wagner. Ele disse que a definição do futuro ministro facilitaria todo esse processo. Por enquanto, a PEC segue emperrada por falta de consenso e de apoio de partidos do Centrão. A avaliação política é que o nome do futuro ministro possa acalmar os parlamentares e facilitar a interlocução com o parlamento. Nos bastidores, Jax Wagner já entrou em campo e vem atuando nos últimos dias como articulador político. E apesar das dificuldades, o senador Marcelo Castro, que vai ser o autor deste texto, prometeu apresentar essa PEC na próxima terça-feira. Enquanto isso, o PT tem tentado garantir apoio de todas as formas. E quando eu falo todas as formas, são todas mesmo. Como, por exemplo, a bancada e partidos da Federação PV e PCdoB, que vão apoiar Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara no ano que vem. E esse apoio é uma sinalização a Arthur Lira para ele garantir a aprovação dessa PEC. E como você está acompanhando aqui neste podcast, o principal ruído que está enterrando a apresentação dessa PEC é o prazo em que o Bolsa Família vai ficar de fora do teto de gastos. O PT quer quatro anos, mas diante ainda das dificuldades, petistas já admitem um prazo menor de dois anos. Isso porque a oposição quer apenas um ano de fura-teto. Sobre esse assunto, Jax Wagner também admitiu hoje um período menor e defendeu o anúncio do ministro da Fazenda. Caso essa PEC não prospere no Congresso, o PT já tem um plano B, viu? O presidente eleito Lula pode no primeiro dia de governo editar uma medida provisória que permita o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 por um ano, tirando aí o programa do teto. Mas essa ideia só vai ser colocada em prática mesmo caso o Congresso não facilite a negociação para que o benefício fique de fora por pelo menos dois anos. E falando em governo eleito, hoje o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de uma reunião virtual com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Entre os assuntos que foram discutidos hoje, segundo a equipe de Lula, estão o Programa Nacional de Imunização e os recursos do orçamento destinados à saúde. Lula participou desse encontro fechado de forma remota porque ele está em repouso a pedido da equipe médica que o acompanha. No domingo ele fez uma cirurgia para retirada de lesões na prega vocal esquerda e agora ele está de repouso. Na reunião de hoje, Lula defendeu o aumento de investimentos em inovação na saúde e a recuperação do Programa Nacional de Imunização. Além de representantes da Fiocruz e especialistas em saúde, o encontro também teve a participação de cinco ex-ministros da saúde, como o senador Humberto Costa, o deputado federal Alexandre Padilha, Arthur Quioro, José Gomes Temporão e José Agenor. Momento agora de atualizar você sobre a Covid-19. E você que é de São Paulo, atenção aqui para essa informação, porque o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público a partir deste sábado, dia 26, isso seguindo uma análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. O governo recomenda que essa medida seja adotada por todos os municípios do Estado de São Paulo e reitera que é fundamental que a população esteja com ciclo vacinal completo para assegurar a maior proteção contra o coronavírus. Essa medida foi anunciada para evitar o avanço dos casos de Covid-19, porque nas últimas semanas o Estado de São Paulo tem apresentado um aumento na transmissão, que se reflete principalmente nos indicadores de internações por Covid-19 em leitos de enfermaria e UTI, que nos últimos 14 dias mostra um crescimento de 156% e 97,5% respectivamente, chegando aí a uma média diária de mais de 400 novas internações. Embora existam sinais de que a curva de internações esteja chegando a um patamar na região metropolitana de São Paulo, é possível observar agora a interiorização da doença, com o crescimento de novas internações e ocupação de leitos de UTI nas regiões do interior e litoral paulista. Além disso, há um número crescente de profissionais de saúde se afastando do trabalho por apresentarem Covid-19. Agora eu vou contar para você um caso que teve muita repercussão hoje nas redes sociais e que felizmente acabou com um desfecho positivo. E essa história, ela é inacreditável. Presta atenção. A modelo e influenciadora digital plus size brasileira Juliana Neme denunciou que foi impedida de embarcar em um voo do Líbano na última quarta-feira e faria uma conexão em Doha, no Catar, antes de voltar para São Paulo. E a justificativa da companhia aérea Qatar Airways era de que ela era gorda demais e que não caberia no assento. E não bastasse isso, a empresa ainda sugeriu que Juliana comprasse mais um assento ou então que fizesse um upgrade para a classe executiva. Mas a modelo disse que, pelo horário, a agência não estava mais aberta e que não conseguiria comprar essas novas passagens. E depois de muita confusão e sem conseguir resolver esse problema, ela permaneceu no país. No dia seguinte, o sobrinho dela, que embarcou naquele voo, disse que o avião estava praticamente vazio e que a tia poderia, sim, ter viajado sem problemas. Meu sobrinho foi, porque senão seriam quatro passagens para mim comprar. Então ele foi com a Lília e o Daniel. E ele falou para mim, tia Ju, o voo foi completamente vazio. O voo foi vazio. As pessoas foram deitadas nas poltronas, inclinadas. Todas deitadas, sabe, quando pega três poltronas por pessoa, o voo foi completamente vazio. E eles não deixaram embarcar, dizendo que eu não poderia subir no avião. Eu nunca passei por isso na minha vida. Ontem, eles me ameaçaram. Foi então que Juliana Neme pediu ajuda à Embaixada do Brasil no Líbano, que auxiliou a negociação da modelo e influenciadora com a Qatar Airways. Tudo aconteceu muito rápido. Eu estava na casa lá, que eles me levaram da Embaixada. E aí eles disseram que eu teria que vir aqui ao aeroporto, me trouxeram aqui até o aeroporto. A Qatar finalmente cedeu. E eles aceitaram que eu fizesse a viagem, eu e minha mãe, do jeito que eu comprei. Sem eu ter que pagar a multa e sem eu ter que pagar o assento extra. Depois de tanta repercussão, hoje a Qatar Airways realocou a modelo em um voo. E ela chega ao Brasil nesta sexta-feira. Em nota, ao portal G1, a companhia aérea disse que trata todos os passageiros com respeito e dignidade. A empresa informou ainda que Juliana foi inicialmente extremamente rude e agressiva com a equipe de check-in quando um de seus acompanhantes não apresentou a documentação PCR necessária para a entrada no Brasil. Essa informação foi rebatida pela modelo. Na economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,53% em novembro. Segundo o IBGE, o indicador ficou 0,37 ponto percentual acima do resultado de outubro. E todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram uma variação positiva em novembro, com exceção de comunicação, que apresentou uma estabilidade. Os maiores impactos vieram de alimentação e bebidas e também saúde e cuidados pessoais, seguidos por transportes. Na alimentação, por exemplo, os destaques ficaram com os aumentos nos preços do tomate, que subiu 17,79%, da cebola, que subiu 13,79%, e da batata inglesa, que subiu 8,99%. Além disso, os preços das frutas subiram 3,49%, e no lado das quedas, o destaque vai para o leite longa vida. E no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 2,94% aos 112.036 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,20%, cotado a R$ 5,310. Já o euro encerrou o dia também com uma baixa de 1,05% aos R$ 5,529. É nesse clima aí de Copa que eu vou indo nessa. Você está ouvindo a música We Are One da Copa do Mundo de 2014. E ao som de Pitbull e Jennifer Lopes, que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro de hoje foi escrito por mim. E os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no arroba juliana, underline deprado no Twitter. E no Insta, é só procurar por arroba juliana deprado. E tem também o e-mail juliana.prado.com.br. E sabe quem me mandou mensagem? A ouvinte Renata Facinha. Ela me contou que as filhas dela, a Natália e a Nicole, de 11 anos, escutam o panorama no caminho para a escola. E ela me disse também que no início desse ano, uma das tarefas escolares a serem cumpridas foi a de assistir, ler ou escutar as notícias diariamente. Dentro de todas as opções, e considerando a idade delas, a que elas mais gostaram foi de escutar o panorama. Ela disse que as meninas gostam da forma que a notícia é transmitida e que prende a atenção delas. E elas adoram quando o podcast termina com música. Ela também falou que as meninas gostam tanto do panorama que às vezes não dá tempo de escutá-lo inteiro e elas pedem para continuar escutando depois da escola. Tem presente maior que esse? Não tem, né? Renata, muito obrigada pela mensagem. Estou muito feliz em saber que o panorama ajuda muito na educação delas. E Natália e Nicole, espero que vocês gostem da música de hoje. Um grande beijo para vocês e muito obrigada pela companhia diária. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CDN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Beijos para você e até mais! Panorama CDN As principais notícias do dia em menos de meia hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho